Já fez sadomasoquismo? Não responda agora, está agora do quadro. Entrevista com o Especialista. Boa noite. Boa noite. Você é padre, não? Não, não. Sou dominador BDSM. É o quê? É bom com isso? O que é isso? Não. É bondade, disciplina, dominação, sadismo, masoquismo. Por exemplo, eu não posso falar prazer em te conhecer, porque você gosta de dor. Não, eu gosto de causar dor. Ah, você... Sou sádico. Ah, você é sádico. Mas quem é o otário que fica lá tomando coisa? É, dor é um estímulo de prazer. Nem sempre tem que ser pela genitália. Ah, doutor, qual a graça se vai pela genitália? Eu quero que você castigue minha genitália. Não é isso? Pode colocar um grampinho no mamilo, aí a gente brincar. Eu estou com um grampinho no mamilo. Então, está vendo? Toda vez que você falar alguma coisa, eu vou tomar um choque. Que delícia. Ai! Nunca fizeram nada em você? Nada em mim, nada em mim. Eu só pratico ato. Ah, doutor, então é injusto isso. Por que eu não posso enfiar uma vela acesa no seu cu? Por que isso? Por que? Por que, doutor? Qual o problema? A vela acesa não é pra isso, não. É pra jogar na pele. Aí você joga na pele da pessoa, já queima, a gente já faz a cremação e ela vai embora. Já vai direto. Você faz sador. Isso. Eu sou sádico. Mas como é que é? Então eu falo pra você, eu te procuro onde? A gente tem um SSC, que é São... Você fala só com segredo de táxi? SSC? DSL, CSP? Como é que é? Pois é tudo um acordo. É com consentimento. Mas com sentimento, não é mais difícil machucar alguém? Pergunta profunda pra caralho, doutor. O que o senhor tem aí? Tenho uma colherzinha de pau aqui pra gente brincar um pouco, se quiser. Pequenininha. Entendeu? E tem um chicote também, que eu gosto de usar bastante. Entendeu? E essa colher de pau é quem é o cu que recebe? Porque eu acho assim, se enfiar no cu de vários e colocar um salmãozinho, pode servir em festa. Verdade, verdade. Deixa eu cheirar isso aqui um minutinho. Com vontade, com vontade. Meu tio Arnaldo, sacanagem. Isso aqui então vocês enfiam. E esse chicote vocês... Enfina. Porque eu gosto só de enfiar, doutor. Ah, entendi. Eu tô com uma garrafa pet aqui há cinco semanas e você não sabe como eu venho trabalhar mais feliz. Esse chicote você... Chicotei na cara é mais escroto, né? Não, tem uns pontos certos. Tem uns pontos que não pode. Que é dobra do corpo. Ah, vocês não querem causar falecimento. Querem causar a humilhação. Humilhação também é um dos sintomas. Mas a pessoa fala assim, me humilha, eu falo, desempregado! Trabalho por obra! É muita humilhação psicológica, sobre o tamanho do pênis. Mas isso eu já faço normalmente com as pessoas. Que pau mínimo, querido. Tem um submisso que ele me liga toda vez pra humilhar o queixo dele, que ele não tem queixo. Ah, mas pode dizer, é um rosto escroto. É isso. Qual a diferença do gemido de dor pro de prazer? Por exemplo, esse aqui é dor ou prazer? Ai, ai! Esse aí dá um sofrimentozinho aí. É o meu prazer. É o prazer? Ah, é a garrafa pet. É a garrafa pet que tá aqui. Tá servindo? Eu sabia. E esse aqui? Ai, 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 oi, 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 oi! São prazer musical! E aí Sou prazer musical. Eu não gosto muito, oi, ó. Faz o seu gemido de prazer, doutor. Isso é dó, né, pessoal? Isso é dó? Todo mundo do seu gemido. Lá? É lá? É dó? O senhor sofre dó. experimenta. Choveu! O meu é ré, o meu pebre é de bala o meu cu aqui. Roupas desconfortáveis, acessórios, salto machucando. Um feitite específico para você é só o dia normal na vida de uma mulher. Críticas sociais, críticas do rabo. Muitas delas gostam de pisotear em cima com um salto. Peraí, 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 qual o endereço que eu posso fazer isso? Você pode pisotear uma pessoa com salto. Sim, no peito, no pênis, em tudo. Como é que eu gosto desse homem? Por que eu chutei o saco do Rafa e ele falou, vou chamar a polícia, vou chamar a polícia. Vocês estão sempre amarradões em alguém? Amarradões amarrado ou amarradões em uma pessoa? Quem usa mais correntes? Um salto masoquista ou um playboy pulserista? Ou o João Fizente de Castro? E como é ser sexy com uma algema com frufru? Porque tem também, às vezes, uma algeminha rosa, um coelhinho, uma coisinha assim. Tem bastante, tem bastante. Tem algema aí? Tem corda aí somente, a algema não trouxe hoje. Quer ser amarrada hoje? Eu tenho que te amarrar? Tenho que me amarrar também. Por que? Porque a regra da Globo? É a regra da Globo. Ah, deixa eu amarrar você aqui. Eu vou amarrar da minha maneira. Vem cá, Beto. É o seguinte, eu vou, primeiro é o seguinte, eu vou amarrar tuas mãos aqui, ó. Você não faz trabalho de amarração? Ainda não, ainda não. Ai, eu queria não ter meu ex de volta. Só que eu não vou fazer com a sua técnica, eu tenho uma técnica de diferença, acolha? Eu vou aqui pelo cu. Ó. Eu sou um obrador. Merda, merda, merda. E agora? Não, não. Eu tenho uma teoria de que mulheres gostam de serem mobilizadas na cama com algema e cordinha para finalmente terem um momento em que não precisam fazer nada. O senhor concorda, doutor? Crítica, né? É. É um programa com piroca, mas também tem crítica. É crítica com piroca. Isso aqui é o Lady Night. Não tem uma palavra de segurança, né? Sim, sem ter aceito antes. Eu tenho uma palavra de segurança porque a minha xoxota está ardendo. Ou então, meu marido chegou. Vocês filmam? Eu tenho gravações, sim. Ah, doutor, eu não tenho um milhão. Sei o que for. Você tem a gravação? Tem, tem, tem. E a pessoa fica amarrada e o peru chega a ficar... Sabe assim? Mas aí pra isso você tem que ter aquele... Tem um suporte. Aquela bico de chalet. Não, um suporte do pau mesmo. Aquele bico que fica... Aquela coisa que o Rafa tem. Aquela coisa que você tem sobrança ali. O Rafa tem. O senhor se bate enquanto o senhor bate? O senhor bate quando bate? Quando está batendo? Não, não. Você está batendo em alguém. A pessoa está batendo. Você bate nela, ela está batendo. São quatro vezes batidas com quatro... Quantas punhetas? E também só para quando a pessoa tem a... Não, não. Nem precisa te enxergar a esse tanto. Só de orgasmo físico, mental, assim, já sente, já está ótimo. Ah, vocês não chegam a um orgasmo... Nem sempre. Eu também não chego, mas assim... Vocês não chegam a um orgasmo coisa. Vocês chegam a um orgasmo psicológico. Gente, vai pra outra dimensão ali. Você fica fora de si. Porque diz que tem um prazer na punheta quando é... Vem aqui, minutinho. Caraca. Na música A Barata, de Alexandre Pires, ela pratica sadomasoquismo. Eu vou mandar a barata da barata dela. Eu vou te dar a barata da barata. Calma, doutor. Toda vez que eu chego em casa. A barata da barata... Diz aí, doutor, o que você vai fazer? Vou pegar meus chicotes pra me defender. Ele vai dar uma escotada na barata dela. Ele vai dar uma escotada na barata dela. Ele vai dar uma escotada na barata dela. Eu vou mandar... Diz aí, Tata, o que você vai fazer? Eu vou dar um ketchup pra me defender. Ela vai dar uma escotada na barata dela. Ela vai dar uma escotada na barata dela. Ela vai dar uma escotada na barata dela. Tô demais. Aquele barulho da tocha em brasa. Sabe quando você vai enfiar uma tocha em brasa no cu? Estrada masoquista? É. Fetiche. Você nunca enfiou nada no cu de ninguém? Já, pô. Ah, já, né, doutor? Porque eu já enfiei e eu nem trabalho com isso. Já, já bastante, bastante. Já teve bastante. Pedem muito, né? Mais pedem. Quem eu quero enfiar, que eu não quero danificar minhas unhas? Deixa eu que eu posso enfiar, doutor? Uma coisinha que você... Pra um iniciante que tá assistindo a gente, você quer aprender a ter o seu cu danificado. Com um dedinho devagarzinho mesmo. Não, isso aí eu já fiz, já fiz. Ah, já? Já cheguei ao quatro. Então. E vai mais homem ou mulher pedindo isso? Então, pra mim, realmente vem mais homens que querendo. Mas também tem mulheres também. E muita gente casada? Tem, bastante. Alguém da Globo? Não, você quer. Tem como eu continuar o meu trabalho? Não, não pode falar, não. Não, pode falar, mas... Não pode expor, não. Olha aqui. Jovem ou da outra geração? Mais velhinho, um pouquinho mais velhinho. Nuno Leão, né? E por que eu não posso dar um tapinha no celular, essa bundinha também? Ah, esse se chama switch. É pessoas que jogam dos dois lados. Não, se chama Kéfra explicando coisas em inglês. Não. A surra de pau mole é uma prática sadomasoquista? Olha, eu odeio quando tentam bater com aquele pau meia-bomba na minha cara. Sabe aquele pau que tá... Que não entendeu ainda a que veio? Tá xuxa, sim. Eu fico super chacheada. A grade de humor do Multishow é sadismo? Será que isso é só pra você falar aqui, ó? É de casa. É de casa. Depois de montar uma engenhoca com cordas, gancho, tirolesa e se vestir de couro. Como é que você faz pra depois de tudo isso você ter força pra transar? Eu fui identificada. Abriram meu cu com uma grande tangerina. Me abriram no corpo com um minutinho de sabedoria. Como é que eu vou ter força pra chupar alguém que já não tenho força há mais de 10 anos? É. Isso aí nem sempre rola sexo. E a pessoa vai lá porque ela gosta de sofrer com você. Isso aí. Então se é esse bigode, já começa a sofrer. O americano também tem esse buço. Tem também aqueles caras que são tipo assim, é, meu irmão, porra, não sei o que, e chega lá e fala, me trate como um coelho, me trate como um coelho. Tem. Eu sou um esquilinho. É, tem um pet play. Pet play? É. Quais os bichos? Pega e joga bolinha. Você joga bolinha e ele vai... Vai, vai, corre. Correndo e tudo isso. Então perguntei seu nome, né? Don Orion. Não é de verdade porque ninguém chega lá do cartório e fala Don Orion. É. Mas você não pode falar o nome verdadeiro? Pode, digo. É que dá uma... Qual o seu nome? Capitão Caverna. Qual o seu nome? José. Bom, obrigada por vir aqui. Tô pra me humilhar e ser humilhado. Você foi perfeito pra isso. Muito obrigada. Tchau.